Vítimas são surpreendidas, ameaçadas e roubadas. Aqui a imagem, quase deu tempo de fechar a porta. Por pouco, William, por pouco. E essa região de condomínio, comandante, você vê que é um espaço que só abre a outra porta quando essa é fechada. Um dos condomínios mais modernos hoje tem o que chama de eclusa, né? É uma clausura, uma eclusa que chama, né? Abre uma porta, o sujeito entra, fecha, justamente para ter um controle melhor do acesso das pessoas, né? Não deu certo, né? Tem a reportagem que vai contar os detalhes e o desespero desse homem tentando tirar a aliança. E o criminoso, me dá a mão aqui que eu arranco. 6h32. As imagens mostram o momento em que três homens se cumprimentam em frente ao prédio na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. Eles imaginavam que estavam seguros, tão próximos à portaria do condomínio, mas foram surpreendidos. O homem armado chega a pé e um segundo assaltante se aproxima de moto. Ele exige a senha de desbloqueio do aparelho. Enquanto um destrava os celulares, o comparsa pede óculos, relógios e carteiras. E a tensão aumenta. Uma das vítimas não consegue tirar a aliança do dedo. O assaltante, então, engatilha a arma. O ladrão não desiste e resolve ele mesmo puxar o anel. Eles fogem em seguida. Logo depois do crime, transações bancárias foram identificadas na conta de uma das vítimas feitas pelo celular roubado. Os aparelhos telefônicos se tornaram o alvo preferido dos criminosos. 26 celulares são levados a cada hora no estado de São Paulo, em média. Foram mais de 76 mil casos nos primeiros quatro meses desse ano. No caso da zona leste, a ousadia impressiona. O crime aconteceu bem em frente à portaria e nem as câmeras, nem o sistema de clausura intimidaram os ladrões. Condomínios cada vez mais tentem estabelecer situações de reação interna a quem está assistindo, a quem está acompanhando aquela ocorrência, do que fazer. Mas é importante que o condomínio também preveja no regimento como se comportar em situações que aconteçam ali no acesso dos veículos, dos moradores, da entrada de pedestres também. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informa que o policiamento segue intensificado na região leste da capital e será reorientado com base nas denúncias dos moradores. A população está assustada. Tem muita criança, muita família, então o pessoal recebe bastante visita. E aí você recebe uma visita e você não sabe se a visita vai conseguir entrar em paz dentro da sua própria casa. Sentimento de insegurança, também de revolta, né? Porque você trabalha para conquistar um bem e, por fim, você é assaltado e você não tem respaldo nenhum. Dá o telefone. Dá o telefone e dá a senha para liberar o que eles pedem aqui. Agem com muita violência. E aí E aí E aí E aí E aí